O cruz é firma, sai com a jovem que fez tudo Olha aos fogos, caminhado vai chorar Vai terminar, lindos em toda criação Vá soltar de lá, torre, gavião, chiqueira, braca, jabucato, vamos Vão plantar feijão no pó 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 Vão nova, sussarana vai passar Cera branca, na passada ela levou Toda a punha, toda a firma, risca no céu A onça, a presunha, a cara de rau O pai do cheiro, a data do meu Foi o teu beijo, tuas areias só Foi tanto sangue de raivão Cantou, era o cantador Como planta feijão no pó O cigano já subiu o beira-fim É só dano, toda a morca nunca viu Paz e violência, já não aguento a perseguição Já só catou o véu, nesse meu sertão Tudo que juntei foi só pra ver Tudo que juntei, pega o cantador Como planta feijão no pó Tudo que juntei, pega o cantador Como planta feijão no pó Tudo que juntei, pega o cantador Tudo que juntei, pega o cantador O que juntei, pega o cantador Obrigado.